Abertura Eu te avisei, você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem eu te falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, amor, eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem eu te falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Eu sempre estou nela demais Quinto shopping, domingos, pai, tem de entender, porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou padrão e faz por querer Te vejo na minha, vai ser só minha, mano tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Eu te contato, baby Nem que é certo, baby Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido pra E quando ela sai, não importa pra onde vai Sempre com o cartão do pai, compra tudo e se distrai Te vejo na minha, vai ser só minha Fala tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Você, aposto que eu mexo se você me quer Eu te contato, baby Eu te contato, baby Nem que é certo, baby Se você não é só pode escutar Tudo que eu já sei, pode decorar Não é fácil Eu não me faço Egoísta assim, eu não nego Por isso existe em ti, eu me entrego mais 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 Você, aposto que eu mexo se você me quer Eu te contato, baby Eu te contato, baby Eu te contato, baby Nem que é certo, baby Nem que é certo, baby Domingos, mas paguei pra ver Por que é que eu liguei pra você? Obrigado pelo tempo em vão Agora eu vou o que for Ninguém mais me engana Eu vou fazer por mim O que eu fiz por ti no passado aqui Você fez demais E o rio Sua mensagem eu não li Não sonha Não sonha Eu tô jogando, te enganei Mas ainda corre atrás Ver sofrendo é o que satisfaz Tudo bem que eu não sei de nada Se da sua vida eu não cuido mais Não foge o olhar pra mim Já te fiz chorar e também sorrir E tentava me ver Não tem de se esconder Eu já cantei o oh oh e também E mais de mil canções Nunca pude te dizer É o seu fim O nosso está aqui O nosso está aqui Tá bom, tá bom Fingi que escutei Já foi, já foi Tudo de bom pra você Tá bom, tá bom Fingi o que escutei Já foi, já foi Você me tira do céu Mais um minuto do seu lado Eu fico louco Vem ver o coração pra mim Tá me enganar, não é fácil assim Ainda vai me ver Não tem de se esconder E eu me cansei de oh oh e também é Neste último verso vou ter que te dizer Como é bom não ouvir Falarem sobre ti Sempre aposou do charme no olhar Mas eu sempre enviei essa voz E se hoje estivesse aqui Eu te punha pra dormir